Música Olá, você vai conhecer agora o resultado do projeto do Governo do Estado, que é sinônimo de produção e renda para agricultores da região sertaneja do Estado, o perímetro irrigado Califórnia. Os detalhes você confere agora na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. No perímetro irrigado Califórnia, em Canindé do São Francisco, o quiabo e a goiaba ocupam mais da metade da irrigada. Mas esses não são os únicos alimentos cultivados aqui. Temos também a acerola, a banana, o maracujá, a macaxeira, o milho verde, que é bastante cultivado na época junina. Temos feijão de corda, tomate e as folhosas, que são alface, coentro e outras por aí. A boa produção de alimentos é, em parte, reflexo do trabalho de extensionistas como Antônio e Joaquim, que estão diariamente em contato com os irrigantes, procurando a melhoria contínua dos cultivos e as melhores práticas para atender o mercado consumidor. Nós temos um quadro técnico que a gente visita os lotes, ou seja, os produtores, em suas parcelas, com a finalidade de repassar todo o conhecimento técnico que a gente tem para que esses produtores venham a ter uma produção boa. Desde a melhor época para se cultivar, em cima das demandas de mercado, a gente orienta, assim como também manejo de solo, quais as variedades melhores, quais as culturas e os tempos determinados que a gente deve cultivar, ou seja, para que ele venha a ter um resultado positivo e satisfatório. No perímetro Califórnia tem quiabo o ano todo para atender o mercado consumidor. Esse verdadeiro jardim muda a paisagem do sertão e muda a vida de muitos agricultores da região. Para ter um mercado como eu tenho hoje, a gente é só se forçar a ter uma mercaderia com qualidade, aí o mercado com certeza vai trabalhar com a gente. O que o senhor já conquistou plantando quiabo esses anos todos? Eu não tinha uma casa muito boa, quando eu não plantava quiabo, hoje eu tenho, posso dizer que tem uma casa, dá para me esconder. Eu nunca tive um carro que eu tenho hoje, hoje eu tenho. Já no lote de erilho, a goiaba é a principal cultura. Aqui os técnicos da Coidro ajudam o produtor a escolher a variedade mais adaptada à área. Mas a consultoria da equipe técnica da Coidro auxilia no manejo correto. As informações são passadas também para Carlos, que cuida diariamente da produção. Qual o segredo que você acha para dar umas goiabas tão bonitas assim como essa? Adubo, né? Botar muito adubo, zelar, não deixar muito mato. Ensinamos a ele o espaçamento, a condição de adubação, de tratos culturais, como o controle de piscilídeo, que é a praga principal da goiaba, o piscilídeo, que ataca os ramos da planta. E após um ano e meio, até a planta produzir, nós fizemos uma poda de condição, sempre insistindo para o produtor evitar agrotóxicos. E o agrotóxicos, nós sabemos que são venenos, que prejudicam a saúde do ser humano e também do ambiente. A água do Rio São Francisco é a responsável pela irrigação do Projeto Califórnia e segue um caminho interessante até chegar aos lotes. Essa água que é captada aqui, ela vem diretamente da hidroeléctrica de Xingó. Ela desce por gravidade até aqui no meio da serra. Então, daqui dessa estação, ela é elevada às outras estações, em canal de céu aberto, até a EB2, e da EB2 é distribuída para as outras estações de pressurização. Onde nós temos aqui uma vazão do Projeto Califórnia de 4 mil metros cúbicos de água por hora. Então, ela abastece todo o perímetro que tem uma área de 3.668 hectares, onde é irrigável 1.360 para atender 333 famílias no período de irrigado Califórnia. O sistema de irrigação pública possibilita uma produção agrícola continuada e de baixo custo para o agricultor irrigante. E esse é um dos motivos da produção crescer a cada ano. E esse é um dos motivos da brewing, Noame de perpeto, aumenta! E esse é um dos motivos de sampai de 120 anos. Mas beleza é que nós aderim nosso dinheiro que é pelo menosので prima que eu Mm2, que é importante escolher fissa para mim! Soluerdo que ovinho a Araúvia 2 censuração! Não, 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 não...